Fala aí galera, beleza? Joga no canal de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um Landcast aqui pro canal E no caso, é um Landcast a respeito do show do SmackDown Show semanal aí, da brand azul de SmackDown E que eu vou comentar aqui a respeito dos combates, a respeito do show em si E vou dar minhas opiniões, beleza? Antes de começar, claro, gostaria aí pra vocês que deixar seu like no vídeo E eu sei que não é o meu canal, se inscreva Bom, abrindo aí o show do SmackDown A gente teve a ação do contrato da Ronda Rose e da Shouty Flair Onde a gente teve a ação do contrato do combate delas que vai ocorrer na WrestleMania Backlash Combate com a estipulação I Quit E que vai valer o cinturão de campo perfil dos SmackDown Uma ação do contrato, como de costume, a gente teve a soma troca de farpas entre as duas Mas num certo momento ali, a Shouty, ela foi e virou a mesa ali Tentou, ou tentou, né, virar a mesa em cima da Ronda Rose Não deu muito certo, ela pegou a Kendo Stick que tava ali, não sei se tava por debaixo da mesa Foi e tá batendo na Ronda Rose, acertou umas vezes ali com a Kendo Stick Só que a Ronda Rose, ela uma hora acabou revertendo ali Ela foi tentando acertar, ela acabou escapando, aplicou um golzinho na Shouty E ali dava várias surras na Shouty e Kendo Stick Só que quando ela tava pra fazer ali a sequência, o Drew Gulick também tava aparecendo nesse segmento aí De acertar o contrato Ele foi lá e pegou lá e tomou a Kendo Stick da Ronda Rose A Ronda Rose ficou brabo que a Shouty, por ele ter feito isso, a Shouty fugiu Ela pegou lá, aplicou o franador dela em cima do Drew Gulick E ainda por cima, ainda aplicou aquela chave da submissão sobre o Drew Gulick Dizendo o pobre lá do Drew Gulick desistir, né Ai, ai, quit, ai, quit, ai, quit Coitado do Drew Gulick E ainda assinou o contrato com ela agarrada no braço dele, sabe, aplicando a chave nele Então, é isso, galera Ronda Rose contra a Shouty Flair É... Um combate aí que, de certa forma É... Vai ser muito bom, ao meu ver Porque eu acho muito difícil com a estipulação dessa, o combate ser ruim Né É... Eu só espero que a gente não seja surpreendido Porque eu acho que, dessa vez, a Ronda Rose, ela vai vencer a Shouty Eu não acho que ela vai perder de novo, né Apesar de que, eu não sei vocês, mas Ela pode até vencer A Ronda Rose, ela pode até vencer a Shouty Mas, sei lá, cara Não me tá muita cara, assim, de que a Ronda Rose, ela vai... É... Vencer a Shouty Ao meu ver, a Shouty tá se promovendo muito melhor que a Ronda Rose Nessa disputa de... Nessa outra disputa de cinturão, né Que ela vai se enfrentar na Ressiomania Mas, enfim Eu acredito que vai dar a Ronda Rose Mas, se der Shouty Flair, eu não me surpreendo Porque... É... A Shouty tá se promovendo muito melhor que a Ronda Rose Pra esse combate aí delas Que vai ser um grande combate Eu acredito porque... Como eu falei também do Voto Frisar A estipulação vai ajudar bastante, né E até porque a gente tem dois grandes nomes nesse combate A gente tem Shouty Flair, que é especialista A gente faz grandes combates E a gente tem a Ronda Rose Então, vai ser mais um combate aí Muito chamativo delas duas Dessa meta aí é o show do SmackDown A gente foi ter aí Um combate entre o Xavier Woods E o Pete Dunne, doidão É... A gente foi ter esse combate Um combate que, no geral ali Não foi esse tão chamativo assim Eu acredito que na hora de show Deixaram a hora do combate mais limitado Mas tivesse sido assim Um combate por mais tempo Poderia ter dado um bom combate O da semana passada Eu achei que foi um pouco melhor que esse Mas que no final, galera O 8CVU de novo Venceu o Pidane Pro rolamento Já tá virando freguesia esse negócio Venceu a usar pro rolamento Dessa vez de novo pro rolamento Galera, não dá O rolamento Virou o finalizador aí Sempre quando tem um lutador Deixar de usar rolamento Com o seu finalizador Aparece um outro pra usar O rolamento tem que ficar sendo usado Por alguém Não tem alguém que Consegue fazer um combate Sem rolamento, tá ligado? Mas enfim O Pete Dunne doidão De novo aí Aí pro Xavier Woods E no final Ele ficou todo loucão No final ficou todo bravo Aí pegou Empurrou o James Empurrou o Ridículo Roland Aí pegou Saiu lá no meio da plateia Saiu lá furioso No meio da plateia E o que isso pode significar? É uma procura de separação dele Deles, né? Dele aí do Do James, no caso E do Ridículo Roland Pode até ser Mas, tipo assim É... Eu, sinceramente, galera Acho que não era o Pete Dunne Nem ter se juntar Desses caras Eu acho que não combinou muito Ele junto com eles Sabe? Na minha opinião Não combinou muito É... É... Eu, sinceramente Achei minha raça Da verdade Subir o cara O Pete Dunne Porque Tá Vamos subir ele Mas, cara Por que que tem que subir? Sabe? Ele não tem Parece que Quando ele subir Já sabia Que as ideias com o Pete Dunne Não tava das melhores É... Ele vai trocar E botar ele Esse personagem ridículo É... Esse personagem ridículo Que Pelo que eu não entender Vai ser Job Pelo que eu não entender Vai ser Job E ele vai precisar Surtar Nada quer bater em todo mundo Lembrou até o O Festus Você lembra do Festus? Da dupla de S Festus Os Festus que hoje Ele... Que hoje é o Luke Gallows O Festus O Festus é um pouco Semelhante A diferença É que o Festus Você batia no gongo Né? Ele tinha uma cara Beleza de tonto Lá Ele tinha uma cara Beleza de tonto Aí alguém batia no gongo Lá E ele Bravo Aí batia em todo mundo O Pete Dunne Eu não lembro um pouco disso A diferença é que O Pete Dunne Ele bate todo mundo Do nada Tá ligado? Do nada Ah vou batir em todo mundo aqui É do nada É aleatório O Festus a gente sabia Quando é que ele ia fazer Que aí aconteçava o gongo Mas enfim Eu realmente espero Que isso aí signifique Uma saída do Pete Dunne Porque Eu não achei que combinou muito Ele junto com O Shemus E o Greenish Holland Eu não acho que combinou muito É... E volta ele com o personagem dele Né cara? Eu não sei pra que Botar esse personagem Tá ligado? Porque O personagem é ridículo Ele deve até mudar o nome do cara Tá dando o nome do cara? Que eu não vou falar aqui Porque é um nome ridículo Mas Vocês que acompanham devem saber Mas enfim É... Eu realmente espero Que a WWE Use isso aí Como motivo pra ele sair da stable Né? Ele sair da stable E voltar com o personagem que ele tava Cara Porque pra que mudar O personagem? Tá ligado? Pra que mudar? Esse cara pode estar disputando Um... Um... Um dia de midcard Talvez O Pidane Porque quem acompanha Na época ele tava com o campeão Na STUK Sabe o que eu tô falando? Pidane foi um dos campeões Desse cinturão Foi um dos grandes Fez grandes combates Ou até se tivesse Me emburcado O Pidane Porque eu leio muito bem Que é o seguinte Quando ele tava como campeão Na STUK A galera via ele muito também Com um monte de midcard Pra ganhar mundial Por que não dar um mundial Pidane Se ele tiver Ele tiver Me emburcado? Por que não? Tá ligado? Por que não? Ah, a WWE Decidiu Subir o carro Me em rosto E não Vou pegar aqui Vou botar esse personagem Aí pro cara É complicado Né cara Engraçado que tipo Subiu o Pidane Basicamente junto Com o Tomasso Ciampa Né Os dois subiram Quase juntos Podemos dizer assim Quer dizer Não foram bem juntos Mas vocês entenderam Que assim Foi mais ou menos Um perdoa da subida Né Subiu o Pidane Tomasso Ciampa Fez um outro combate Do Neste Depois subiu Não foi muito Assim Não foi muito É Não foi muito Espaço de tempo Da subida Deles dois Mas o lado da WWE Tinha que pegar o Pidane E colocar ele Com esse personagem Por que? Tomasso Ciampa Não tá com o personagem dele Que ele tava no Neste Por que tinha? Por que não Vamos ter botado o cara Falando nos combates No minicard Pro Twitter Continental Pô Pidane e Ricochet O terceiro Era um grande combate No Neste Lembram? Você lembram? Que eu não sei Se foi avaliado Eu acho que não foi avaliado Com o Cinco Estranos Mas Foi um dos melhores combates Da história do Neste E olha lá Por que ele teve resultado O combate Ele teve uma desqualificação Ele teve interrupção Da Dispire Se eu não me engano E depois Era um outro grande combate Só que ele já foi Combate triplo Tinha um terceiro Um terceiro lutador Lá Mas cara Olha só A WWE perdeu de fazer Pidane contra Ricochet Pidane contra Ricochet Pelo amor de Deus Cara Vamos dar a WWE Vamos preencar a atenção Que vocês fazem Porque As vezes eu penso Que assim Eles fazem isso Para ferrar o cara Logo de vez Vamos ferrar logo ele aqui Porque é possível Não se ligue Um negócio desse Não se ligue Como é errado isso Eu acho que eles não Não pensam Esse personagem aqui Não vai combinar Com esse cara Ele com esse cara Não vai combinar Entendeu? Eu espero que eles Resultam o Pidane Voltando a ser o Pidane Que a gente conhece Lá no Neste O Bruce White Que era a alcunha dele Realmente espero que volte Para isso daí Daí dá um segmento Ao Jôsseo McDown A gente teve aí O Walter Esquachando Todo o local É Cara Pelo amor de Deus Cara Eu não entendo Por que a WWE Ele tem que botar o cara Para enfrentar a job Esquachar a job Por que cara? Os caras tem Para que servem os jobs Que eles tem No host Servem para que? Para ficar no enfeite? Tanto tem jobs Que aparecem lutando Naquele meio evento Aquele programa lá Por que não traz aí Um Apolo Cruz Um T-Bar Né? Que pelo menos Tudo bem São jobs São Mas Melhor que o lutador local Né? E queria se passar Eu podia entregar Uns combates Atamente bons Porque O T-Bar Ou o Dominique da Jacob Como vocês fiquem Ele é um cara Talentoso em ring O meio vale Para o Apolo Cruz Eu não vejo por que Ou por que Que ele não coloca ele Para enfrentar Os caras do New Day O Kof Kingston Ou o Xavier Poder dar Um excelente combate Mas o ADP Vai botar o cara Para enfrentar Todo local Pelo amor de Deus Cara Aí depois o Walter Perde o hype A ADP Começa a mexer No personagem do cara Porque Não se esqueça Que muitos aí Deram errado Por causa Dos caras do ADP Fazendo Um exemplo De Soulvike Raiders Subiu para o main roster Cara Mudaram o nome Dos caras Mudaram os personagens Os caras eram Face no NXT Voltaram com Debutaram como o Rio Aí Com um nome diferente Aí Passaram Ficaram basicamente Cara Juro Eu acho que foi quase um mês Que eles ficaram só Enfrentando todo local Ou mais do que isso Aí quando realmente Foi a transição De eles enfrentarem Realmente nomes relevantes Aí O hype deles Já não estava lá Essas coisas Tanto que Eles ganham O ADT O hype não estava lá Essas coisas Não ficou lá Essas coisas Tanto que O Senado deles Até esquecido Né Então Tipo assim É Cara Pelo amor de Deus Coloca ele para enfrentar um job Pelo menos Mas que você é um lutador Não bota ele para enfrentar um lutador no local Porque cara Ela é Enfrentar um lutador no local Não eleva a carreira de ninguém Não eleva Os caras precisam colocar isso na cabeça deles Que Enfrentar um lutador no local Não eleva a carreira de ninguém Daqui a pouco O Walter perde o hype dele Que ele teve no NXT Aí os caras ficam Não Tenho que essa punch Porque o hype dele caiu Não quer isso Não quer aquilo Apesar de que eu acho que o hype do Walter Vai demorar um pouco para cair Porque O Renato que ele teve Possível no campeão do NXT Ok Pelo amor de Deus Né Mas enfim Espero que o cara Repense nisso E Ajeite isso Porque pelo amor de Deus Daí Seguindo Logo em seguida A gente teve um combate Do Matt Riddle Contra o Jey Uso É Um grande combate Foi um grande combate Eu estou gostando De ser irmão Dessas tags Está uma coisa muito legal Ele sempre Deixa o meio equilibrado Ele nunca deixa Uma tag assim Saindo Mais favorecida Que a outra Isso porque os irmãos Eles estão junto Com o Ramonense Mas Você vê que ele não sai Favorecido Né É 100% Então é muito interessante Ver isso Porque Sempre vão ter esse equilíbrio Para deixar o negócio Mais imprevisível possível Mas Cara Que combate Que combate Combate muito bom Muito interessante A química dessas duplas Muito interessante mesmo Mas Cara Aqui no final Lá A gente teve lá O Matt Riddle Ganhando o Jey Uso Com um rolamento Né Sim Ele ganhou com um rolamento É Mas Enfim Cara Cara Basicamente ele ganhou Com o rolamento Mas o combate Foi muito bom E O Matt Riddle É bem interessante Que Cara Eu até hoje Acho muito engraçado Sabe a dinâmica Do Matt Riddle Com o Randy Orton Porque As vezes o Randy Orton Eu acho que As vezes o Randy Orton Nem combina muito Não combina né Não sei se é Não combina com o personagem dele Mas As vezes ele vai Para entrar um pouco No No clima Da dupla Porque Os dois são Provavelmente diferentes Cara Randy Orton Todo serão Mas ele todo alegrão Aquele jeito dele Todo zoeiro Cara É muito Mas Eu acho engraçado Tá ligado Eu acho engraçado Isso Porque Realmente É muito É muito Crepante Né cara Um é todo alegrão Randy Orton Diga-se passagem Né Não vou deixar de falar Isso daí Ele está completando 20 anos de carreira Da W E se inclui aí 14 mundiais Rambos Money The Bank Várias vezes campeão De duplas Que é Agora né Atualmente ele é Campeão dupla Diga-se passagem Tito intercontinental Tito americano Cara Foi muita coisa É Muita coisa Que o Randy Orton É um grande nome Que fez 20 anos De grande indicação Que ele teve A empresa Né Porque Eu lembro que o seu ontem O Randy Orton Começando né Com o Jovem Talento Lá E depois ele se juntando Na Evolution Depois ele ganhou O Mundial Na Evolution Evolução Traindo ele Aí começou a estourar Ele começou lá A empenhar As vitórias Teve lá o personagem Legend of Killer Mas o personagem De The Viper Cara Muito boa Minha carreira De Randy Orton É É um nome aí Que Fez parte Da minha reação SBT né Diga-se passagem Fez parte De muita gente Na época Ele já era muito grande Era um dos nomes De presenciais Elite Então Muito bom Essa carreira De Randy Orton E Fico feliz Por a Dado da Louis Estar reconhecendo O Randy Orton Porque ele merece Pela dedicação Que ele tem E por tudo Que ele já conquistou Na empresa Então sementa Eu card Aí dos Smackdown A gente teve Um segmento lá Em que a gente teria A definição De quem seriam As próximas desafiantes Da Sacha Benz Na Neon Para o Cinturão De dupla Ser menino Né É Cara Ela estava Entre aspas Sem desafiantes Porque Eu já tinha Desconfiança De quem seria As próximas E no caso As desafiantes Seriam Natalia E Xenia Beza As desafiantes Da Sacha Benz Da Neon Cara Sinceramente É o tipo Do combate Que não vai Me empolgar Não vai Porque Eu não sou Muito fã Da Xenia Beza Da Natalia Eu também Nunca fui fã Apesar Que eu sei Muito bem Que a Natalia Tem uma legião De fãs Né Mas Sinceramente Eu não Não gosto Muito da Natalia O estilo Da de ring Não me atrai Né É Eu só já Benz De Neon Pode ser Que ela se esforce Em fazer um bom combate Ou pode ser Que não Sinceramente É um combate Que eu Não estou Assim Muito empolgado Para ver Mas Que já está Um pouco Previsível Qual será O resultado Dele Né Daí Dando seguimento Ao card Aí Do show Smackdown A gente foi ter É Um combate Aí No caso Quer dizer No caso A gente foi ter Primeiramente O Matt Capmoss Tava ele lá No best 3 Lá Puxando lá O elástico Né Marinhando poucas E por ringa Aí apareceu Rapcob Aí a gente trocaram As farpas Daí o Matt Capmoss Ele enfrentar O No caso O Angel Né Da tag Los Lutarinos O Angel Gas Né Do Los Lutarinos É Foi ter esse combate Um combate Que basicamente Foi um squash Nem chamar de combate Foi um squash Né Porque o O Matt Capmoss Ele basicamente Humilhou Ali o O O Angel Gas Né Ainda bateu No Beto Carreiro Né Eu acho Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu não vou Deixar de For Esse Dois Aí Mas Cara Eu só dou risada Essa rivalidade Eu nem fico bravo Não porque Tá Tá disputando Títulos Nem nada Né É engraçado Que o O Matt Capmoss Ele Ele andasse Ele andasse Vim muito Com esse troféu Do The Giant Que ele ganhou Mas aconteceu Dessa vez O O Rap Foi lá Atacou ele E ele por cima Roubou O The Giant Do 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 Mas é que tá Você já lembra Cara Que o Battle Corby Quer dizer O Rap Corby Na época Que ele era O Battle Corby Ele já venceu O The Giant E diga as passagens Ele foi um Vencedor realmente Bom O The Giant O último Realmente assim Chamativo Na época O The Giant Elevava Né O nome Espetia nome de respeito Segurando Hoje tem nomes Aí que Nomes que no máximo Pode ser Tag Pode ser Campeão de duplas Né O único Que realmente Hypeou Depois do Battle Corp Foi o Braun Strowman Que ele ganhou o Mundial E isso Muito por conta Do Que o O cara Que ia disputar O Mundial Pra vencer Acabou Ausentando Né Na Race O Man Que no caso Foi O Roman Reigns Mas No geral Ali A gente tem Mais o Herão A gente tem O Tafanel Estevus A gente tem Agora o Madcap Mons Aí teve Jay Uzo Né Então Tipo assim Basicamente O Red Giant Vencendo isso Né Mas aí O Rabcobe Roubou aí O Red Giant Do Madcap Mons E Roubou Né Basicamente Eu acho Isso Vai levar Até o Combate Do Lá Na Ransom Backlash Que seria Pro Madcap Mons Recuperar O Seu Troféu Do Red Giant Basicamente Vai ser Isto O Grande Negócio Do Combate Porque Até Então A Adalina Não Estava sabendo Como Descrever Estava Só falando Mesmo Que era um Negócio Que Ah Era um Ex-Amigos Aí um Não gostou Que o Outro Feito Agora Ele tem um Motivo Não O Madcap Mons Tem um Motivo Para Poder Enfrentar O Battle Corm Que É Recuperar O Troféu Do De Giant Dele Que Ele Roubou Mas Enfim Uma Revaluada Que Eu Não Estou Interessado Mas Tem uma Probabilidade De alta De dar O Madcap Mons Até Porque Adalina De como Interesse Investir Nele Tanto Que Separaram Do Rap Corm E Estão Aparentemente Dando tudo Entender Que Ele Vai Ser Investido Eu Só espero Que A Fazer Isso Porque Esse Persona Madcap Mons Não Bá Eu Acho Que Deve Mudar Algumas Coisas Deixar Um Pessoal Mais Sério Ou Se Não Vai Desistir Do Post Desista Demite Também Porque Madcap Mons Também Não Influenciar Em Nada Se Ele Sai Do Host Não Daí Chegamos Agora No Main Event Do Show Semanal A Gente Ia Ter Um Combate Entre Drew McIntyre E Semizem Com a Estipulação Number Jack Que É Onde Lutadores Ficam Ao redor Do Ring O Adam Pista Essa Idéia Porque O Semizem Estava Fugindo Muito Estava Fugindo Muito Dos Combates Ele Com Drew McIntyre Já Fugiu De Dois E Agora Foi Desse Lutadores É Cara O que Falar Foi Um Combate Que Basicamente Terri Mais O Semizem Fugindo Do Ring Do Que O Combate Si Basicamente Foi Isso Mas No Final O Semizem O Semizem Conseguiu Fugir Porque Dois Lutadores Estavam Lá Era Justamente O Arquebrou O Matthew Do Red Or Eles Foram Pegar O Semizem Para Ele Voltar ao Ring Só Que Um Super Kick Duplo Eu Não Sei Se Foi Em Um Dez Ou Nos Dois Mas Enfim Aí O Semizem Projetou Para Fugir Ele Fugiu Do Ring Saiu Correndo Para Crowd E De Novo Semizem Fugiu De Novo Aí O De Se Vem Falou Vamos Ter Um Outro Com Mais De Vocês Agora Vai Ser Um Steel Cage Ou Seja Nesse Daí Está A Probabilidade Do Semizem Ganhar Do 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 Steel No Caso A A Parte De Cima Lá Da Jala É Aberta Seria Tudo Fechado Mesmo Se fosse O Real In A Céu É Quase Impossível Porque Ainda Pode Quebrar A Grade Da Jala Mas Isso É Muito Mais Difícil De Acontecer Do Que Não Tem O Teto Você Pode Fugir Você Pode Pessoal Que Vai Ser Mais Um Combate Que Não Vai Ter Final E Eu Acho Que Esse combate Vai Ficar Lá Para Rassleman Backlash E Cara Pelo Morde Deus Que Bagulho Chato O O Grande Problema Desse Outro Semizem Está Aí O Cara Não Consegue Fazer Um Combate Direito Ele Tem Que Fugir Correndo Porque É Que Tá Eu Não Tenho Problema De Ele Vai Ficar Fugindo Se O Semizem Vencer Assistiu Cage Vai Ser Um Pouco Ruim Por Drew McIntyre Porque O Semizem Ele Foi Humilhado Por Um Velho Jack S Por Velho Jack S Vocês Têm noção Que É Isso Caso Perca Por Por Drew McIntyre Perca Vocês Têm noção Porque Para Tem Botar Numa Estipulação Dessa Tem Negócio Aí Tem Negócio Aí E Cara Drew McIntyre Era um nome Que podia Estar Hoje Vazando Para o Roman Enrique Pelo Universal E Ganhando Talvez É um Bom Nome Cart West Bocado Mas WWE Fá O que Bota Fá Tosca Happy Corby WrestleMania Né WWE Pô Cara É Complicado Aí Né Mas Próximo Nós Vamos Ver Aí Né Sim Agora Eu Tenho Esquecido No backstage Ainda Antes desse combate Eu só lembrei agora Que chegou no combate Deles Mas Bem antes do combate Aconteceu O Samus Ele foi lá No vestiário Do Roman Reigns Pra Pedir ajuda A ele Porque Ele Ele não Tava Ele não tava comendo Drone McQuintar McQuintar Com McQuintar Mas Enfim Vamos Pra Semana No que Isso Vai Dar Eu Realmente Espero Que A gente Não Vem com Uma vitória De Semizem Porque Vai ser Bem chato Isso tudo No McQuintarie Mas Basicamente É esse Esse Foi o Vídeo De Hoje Deixe seu Like Se inscreva No Canal Até A Próxima E Fui